Eu já sofri por amor, mas não sofro mais agora O 2-1-2-Vip exalando o corpo do pai Exalando o corpo do pai Exalando o corpo do pai Do pai O homem pode dar de tripites e na minha cama Joga essa roupa na minha direção piranha Sabe que é certo tu voltar com as pernas bamba E no outro dia liga e fala que me ama Fazer tripites e na minha cama Joga essa roupa na minha direção piranha Sabe que é certo tu voltar de pé na pamba E no outro dia liga e fala que me ama Fazer tripites e na minha cama Joga essa roupa na minha direção piranha Sabe que é certo tu voltar de pé na pamba E no outro dia liga e fala que me ama E no outro dia liga e fala que me ama Obrigado.